Música 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 Amém. 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 Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Olha, cheque, cheque, cheque! Para mais! Olha, olha aí! Vem lá! Olha aí! Olha aí! Passa, vai! Passa, vai! Passa, passa! Passa, passa! Ah! É juízo! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Amém. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?